Olá, vamos hoje a mais uma aulinha do dia. E hoje a atividade vai ser de matemática. Atividade dia 7 de maio de 2020, quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre conjunto vazio e conjunto unitário. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que não possui nada, não tem nada dentro dele. Ele está vazio. Conjunto unitário, o nome já diz, unitário, que possui só um elemento, igual a Tati colocou aqui dentro. Colocou uma florzinha, poderia ser uma bola, poderia ser uma fruta, uma fruta, poderia ser um animalzinho, mas teria que ser somente um, por isso é chamado de conjunto unitário, que possui só um elemento. E para fixar esse conteúdo de hoje, vamos agora à atividade do dia. Peguem o livro que eu vou estar mostrando para vocês a página e o que é para ser feito, tá bom?